O Brasil e a Itália têm relações comerciais que vêm de longa data e a ideia é desenvolver as empresas italianas por aqui e também as brasileiras, além de uma feira de tecnologia italiana que acontece no ano que vem lá em Bolonha. Por isso, o nosso entrevistado de hoje é Antônio Monge, da IT, a Agência para a Internacionalização das Empresas Italianas. O Brasil representa para a Itália um parceiro muito importante, uma vez que a Itália hoje representa o terceiro fornecedor mundial para o Brasil de tecnologia para máquinas agrícolas. A tecnologia italiana é distribuída, divulgada, implementada no Brasil através dos vários escritórios da Itália Trade Agency. Estamos presentes em mais de 71 países e, portanto, a capacidade tecnológica da Itália, que é algo que já vem superando, vem se sobressaindo, sempre se sobressaiu nas diversas áreas, se dá também na área de máquinas agrícolas. Como que é o relacionamento em termos de agronegócio da Itália com o Brasil, em termos de produtos? O que vocês compram mais? Eu não sei se tem importação de produto italiano aqui. Gostaria que falasse um pouco desse cenário. Esse é um cenário bastante aberto, bastante amplo, na verdade. Nós não trabalhamos com um produto final. As empresas hoje que se apresentam aqui no nosso pavilhão, são 16 empresas no total, não é? Elas, sobretudo, oferecem a parte de componentes e oferecem, portanto, a tecnologia que vai se agregar e vai facilitar a vida do nosso produtor local. E no ano que vem tem uma feira também de grande destaque lá na Itália, que é a EIMA. O que ela propicia para os visitantes? Também se interessa em conhecer como é o agronegócio lá. A EIMA, que realmente é uma feira que haverá, ela tem a cadência bienal, e ocorrerá em Bolonha, na Itália, de 11 a 15 de novembro de 2020, não é? E a exemplo de 2018, nós aqui do Brasil organizamos uma missão de 12 empresários brasileiros, que foram a convite do governo italiano, foram para a Bolonha e participaram desse evento, não é? E a EIMA se destaca por ser a segunda maior feira de tecnologia agrícola mundial, não é? Então, ali é um centro de referência realmente, não é? E a Itália Trade Agency, a qual eu represento aqui, participa trazendo essas várias delegações de diversos países, algo em torno de 60, 65 países. Essas várias delegações, portanto, entre eles o Brasil. O senhor observa uma relação importante hoje entre Itália e Brasil? Eu diria para você que mais do que importante é uma relação estratégica, que é de grande interesse, portanto, seja para o governo brasileiro, e evidentemente para o governo italiano, não é? Porque a exemplo da nossa imandade, a nossa parceria comercial, gastronômica, enfim, dos diversos setores, a gente percebe que os produtos italianos realmente fazem diferença e trazem essa tranquilidade, esse acabamento, esse desempenho que tanto necessita esse segmento de máquinas agrícolas.